E essa regulagem tem que ser bem feita, porque ela não pode desligar o disjuntor e antes dela abrir, ela tem que acionar o triplo. Tem um suporte excêntrico aqui nele, que ele tem um parafusozinho nele aqui, né? Que você vai girando ele aqui, que você faz exatamente essa regulagem. Então, a regulagem ideal é, na hora que ela começar a abrir e ela não descolar o contato do polo. O microswitch já operar. Essa é a regulagem ideal. Se você deixar que ela descolhe o contato do polo para depois o microswitch operar, a regulagem está errada. Se descolou o contato, tem arco. Quer é proteger contra arco. Então, começou o movimento, nem descolou do polo, o microswitch já opera. Porque na hora que ele descolar do contato, aí já não tem carga, não tem arco nenhum. Essa regulagem é fundamental.